Boa tarde aí pessoal aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos aí, se inscreve no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui o tutorial de como trocar aqui o rolamento aqui do cubinho da Phaser 250 e que é o mesmo da YBR também mesmo o rolamento. Então vamos lá, esse é o primeiro passo aí para vocês, só botar minha luva aqui. Primeira coisa que vocês usam o mesmo espaçador, que vai dentro da roda, coloca aqui por dentro, as batidinhas assim, tá. Eu vou colocar aqui, não tá aqui, tá. Primeira parte já foi, mas o que vocês querem saber é do espaçador, né? Esse aqui. Então, esse espaçador, vocês precisam tirar ele, né? Para tirar ele, vocês pegam aqui, pode ser até um eixo da moto, ó. Aqui é só essa partezinha aqui, você faz isso aqui, ó. Nossa, tem um cardinho, esse eixo aqui é velho, ó, tá vendo, ó. Essa parte aqui, ó. Ele já tá saindo, ó. Deixa eu dar uma folgada aqui, pra, pra melhor. Beleza. Fazendo isso, você pode trancar aqui, né? Você vai ocupar, esse espaçador. Dá umas batidinhas, aqui assim e tal. Ficadinho aqui o troço. Deixa eu apertar a mão um pouco aqui. Que o rolamento estiver forte. Então, vamos dar perdão. O rolamento que já estragou. Rolamentozinho de tapé. Então, tem outro método também. Eu não gosto muito de fazer, mas... Botar assim, ó. Saiu já. Aí, aqui tá o... Nossa pecinha, né? Que é o espaçador. Esse aqui vai voltar. Aí, aqui é bom você dar uma limpada nele. Principalmente aqui, né? Tem essa sujeira e tal. Então, né? Aqui você pode ver, ó. Como é que ele é, ó. Essa parte aqui, menor, vai dentro do rolamento. Tá? Tem um pouco mais de luz, ó. Então, só desculpa aqui a bagunça aqui. Deu um temporal, que tá um baral e tal. Tive que prender o... Meu telefone aqui, então... Tive que vir aqui pra ver se tava realmente funcionando. Aqui... Tem outra ideia também, né? Tem umas peças aqui, ó. Vê, ó. Tem o mesmo espaçador, ó. Esse meu espaçador aqui... De cá, um é maior. Vai. Esse aqui foi que eu comprei. E o cara me vendeu ele um milímetro maior. O que que acontece? Deu um problema, né? Aqui eu vou corrigir aqui, ó. Eu tô dando que tem um mastigado. Vou dar uma corrigida aqui, rápido. Porque eu não quero nem um mastigadinho. Tirar esse mastigado. Dá pra tirar assim, ó. E você tira a mastigada aqui. Isso aí, ó. O importante é pegar quanto com o rolamento. Isso aí. Beleza, então. Ó lá. Segundo passo. Você pega aqui o rolamento que ele tem em lado. Aqui tá escrito aqui, ó. Ó. Numeragem do rolamento. É 800 4RS A RCC. Do outro lado aqui tá a mesma coisa. Então esse aqui tanto faz. Esse aqui tá. Tá sucesso aí. Se você colocar ele, ó. Você fecha toda aqui sua morsa. Coloca ele. Pega assim o martelinho de lado. Bem, bem. Suave, ó. Aí, ó. Ó. Tá perfeito. Ele tá marcadinho aqui. Mas onde precisa aqui ele não tá. Primeiro se põe nele aqui, né. Porque só depois você vai colocar ele aqui. Mas antes. É bom aqui. Vamos ver aqui. Tentar abrir ele aqui pra ver se ele tá. Lubrificado. Por quê? Por que que eu vou abrir ele? Pra ver se tá lubrificado. Por que, às vezes, no processo de montagem e tal. O funcionário lá. Que é feito por um funcionário isso aqui. Ó. Esse aqui tá. Tá lubrificado. É bom fazer isso pra ver, ó. Mas, ó. É uma graxa muito inferior. A que a gente tá usando, ó. Eu uso esse aqui, ó. Falta a temperatura aqui, ó. Sempre bom. Graxa de alta temperatura aqui, ó. Pra montar, ó. Aqui, ó. Desceu uma sujeirinha aqui. Deve ter soltado aqui. Deve ter soltado aqui que eu deixei o pote aberto, né. Cagada minha, né. Vai ser. Mas é uma sujeira grande, né. Porque o recém abri, deve ter caído ali. Mas, outro tipo de sujeira não tem. Tem que cuidar muito isso aqui, né. Nesse aqui que eu tô fazendo, ó. Isso é bom fazer, ó. Coloca aqui de novo. Você pode apertar com a mão mesmo que ele vai. Ele é feito pra entrar, pra sair só daquele jeito ali. Aqui. Pra ver por dentro que ele tá bem limpinho. Vamos fazer o processo de montagem, ó. Tá meio sujinho aqui. Aí. Processo de montagem. Funcionando. Retinho. Ok. Você vai pôr ele, né. Você põe ele aqui. Aí você vê, ó. Pega um soquete, ó. Soquete aqui qualquer, ó. Esse soquete aqui que eu tenho, ó. Deixa eu ver. Passar aqui pra vocês, ó. O mesmo que eu tô usando, ó. Um 29 milímetros. 29 milímetros. Deu? Exato aqui, ó. Ó. Aí, ó. 29 milímetros. Caixa, ó. Caixa perfeito, ó. Bem, bem justinho, ó. Lenta e sai. Tranquilo, ó. Aqui, ó. 29 milímetros. Tem enrolamento. Aqui vem, hein. Um pouco mais, né. Como é que eu vou te explicar? 29 e meio, pra entrar mais apertado. Isso depende da marca. Da marca, sabe? E do fabricante, hein. Aí até peço desculpa aí se eu tô deixando de explicar alguma coisa. Aí vocês comentem aí, vá. Esqueceu aí de falar tal coisa, vá. Aí eu comento embaixo ali, explico como é que faz. Posso do outro vídeo. Porque eu tô sempre fazendo manutenção, né. Isso aqui eu tô fazendo pra mostrar aqui. Dá pra vocês fazerem em casa. Que não precisa tá... Tá indo gastar. Aí, ó. Tá limpinho aqui. Vou pegar aqui com a mão mesmo, ó. Masque de graxa, ó. Pra que que eu tô batendo graxa aqui, ó. Essa graxa aqui, não parece. Mas a graxa, ela é um vedante. Né. É tipo um vedante. Mas, né, não faz mal. Pode esbanjar um pouquinho, assim. Nem não muito. E vai ajudar muito isso aqui, ó. Pra afinar ela. Por enquanto. Isso aqui não é óleo preto não, tá, gente. Isso aqui é um... É um óleozinho marrom mesmo. Novo. Nunca foi usado. A gente prefere isso tudo. É sempre uma coisa que nunca foi usado. Aí... Com um pouquinho de gasolina. Aí, ó. E quando eu ia aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra pecinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Desse lado aqui vai uma pecinha assim, ó. Porque eu tenho tudo de phaser aqui. Aí, ela vai assim, ó. Ó. Aí, por dentro da roda, vai um outro rolamento aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Dá até um assim, ó. Né. Aí, encaixou aqui, ó. Ele vai encaixar assim. Dentro da roda da moto, tem uma outra peça que é essa aqui, ó. Essa aqui dentro da moto, ó. Ela vai assim. Aqui na ponta vai outro rolamento. Né. E vai... Pegar aqui, caiu. E vai, né. Depois do outro rolamento, vai isso aqui, ó. Aí, aperta tudo na balança. Então, importante checar se seu rolamento, às vezes, tá quebrando muito. Se o seu espaçador não gastou. Ou se o seu espaçador, ele é muito grande. Né. Mas, provavelmente, é aquele gastou. Ele tá pequeno. Então, o rolamento tá sendo esmagado. Quando você aperta. Aí, tá quebrando muito o rolamento. Às vezes, não é o rolamento que é ruim. É isso aqui que gasta aqui. Aí, tem que trocar, ó. Então, vamos lá. Deixa aí um like, hein. Se inscreve aí. Ajuda o canal, hein. Valeu aí, galera. Pela sua preferência, hein. Obrigadão.